Bom, como vocês já falaram, meu nome é Jennifer, sou a primeira prenda juvenil da décima quinta e como proposto para nós realizar na nossa amostra folclórica sobre festas juninas, para nós juvenis mais precisamente a parte religiosa. Como todos sabemos, o Rio Grande do Sul é um dos estados mais conhecidos por sua religiosidade. Entre os aspectos religiosos cultivados nesse estado está o ciclo junino. Esse ciclo apresenta quatro festividades relacionadas a São João, Santo Antônio, São Pedro e São Paulo. Nos aspectos profanos dos ciclos está as festas, as quadrilhas, as comidas típicas e nos aspectos religiosos as novenas, as missas festivas e as procissões. Existem duas explicações para o termo festa junina. O primeiro, pois acontece em junho, e o segundo, pois as festas teriam surgido nos países católicos da Europa, sendo uma homenagem a São João Batista, pois antigamente as festas se chamavam festas junino. Conta-se que as festas iniciaram no soxixo de verão, no dia 21 e 22 de junho, quando o dia é mais longo e a noite mais curta. Os povos persas, celtas e indígenas, eles faziam invocações de fertilidade e para trazer chuva. As festividades de soxixo de verão na Europa foram adaptadas para cada localidade. Deste modo que Portugal incluiu a festa de Santo Antônio e as tradições católicas terminaram o ciclo com a festa de São Paulo e São Pedro. É curioso que aqui no Rio Grande do Sul, os indígenas também faziam essas invocações, mesmo aqui sendo o início do inverno. Essas invocações tinham muitas rezas, dança, canto e principalmente a comida. De acordo com os historiadores, as festas chegaram no Rio Grande do Sul com os portugueses. E quando os jesuítas portugueses chegaram no Rio Grande do Sul, as tradições dos indígenas e dos jesuítas, desculpa, dos portugueses se uniram e formaram a festa junina que conhecemos hoje. Bom, o primeiro santo do ciclo é Santo Antônio. Opa, desculpa, Santo Antônio. Ele também é conhecido como Santo Antônio de Lisboa e Santo Antônio de Pado. Nasceu no dia 15 de agosto de 1195 e morreu em 1231, dia 13 de junho de 1231. Ele é conhecido por ser protetor dos casamentos, dos varejistas, protetor das coisas perdidas, protetor dos pobres e é o santo dos milagres. Depois acontece a maior festividade, que é de São João. São João nasceu no dia 24 de junho, milagrosamente, pois sua mãe, Santo Isabel, já era idosa e nunca havia engravidado. Depois de adulto, ele foi morar no deserto para fazer pregações, rezas, pregava a vinda de Messias. Quando Jesus nasceu, foi ele que o batizou. Por isso o nome, São João Batista, João aquele que batiza. Ele também é protetor das grávidas. Depois, o santo que cativa todos os seus devotos por sua história de vida. Era conhecido como Simão, era pescador e humilde. Foi engajado de criar a igreja católica e sendo o primeiro papa da mesma. Quando Jesus o batizou, escolheu o nome de Kepa, traduzindo para o latim Petrus, o mesmo que Pedro. Ele é protetor dos pescadores e das viúvas. Também padroeiro do Rio Grande do Sul e protetor das chaves do céu. Depois, o último, mas o não menos importante, São Paulo. Era conhecido como Saulo e quando perseguia os devotos de Jesus, a caminha de Damasco, ele viu uma imagem de Jesus e em seu entorno havia uma luz incandescente que o cegou por três dias. Depois disso, começou a seguir e falar em suas pregações sobre o cristianismo. Ele mesmo sendo comemorado no dia 29 de junho, não é uma figura em destaques. Depois, a gente encontra nessas festas vários símbolos, como os mastros, que vocês podem ver aqui. O mastro acredita que ele surgiu, pois os indígenas faziam invocações em torno das árvores, adornando-as de fita em reverência ao aparecimento de flores e frutos. Para os pagãos, o mastro significa fertilidade, mas para a religião católica, o modo é de estar mais perto de Deus. Quanto mais alto, melhor presenciar a fé católica. Ele pode ser de sua cor natural, caiado de branco ou pintados em duas tonalidades em linhas horizontais. Para São João, São Pedro e São Paulo, a cor vermelha e branco. E para Santo Antônio, somente a cor branca. Depois também encontramos as bandeirinhas e as bandeiras. Que as bandeiras surgiram, pois as imagens dos santos eram pregadas em bandeiras. E depois de algum tempo, foram sendo substituídas por bandeirinhas menores, que tinham como seu significado purificar o ambiente. As bandeiras servem para convidar as pessoas para as festas, e quando pendurada no mastro, significam o início dos festejos. Quando se encontra uma bandeira pendurada na frente de uma residência, significa que alguém daquela família recebeu o nome do santo, ou que aquele santo é padroeiro daquela família. Também encontramos os principais símbolos, que é a fogueira. Que os indígenas já usavam as fogueiras como forma de aquecer. Mas para a religião católica, as festas, as fogueiras, tem seu início na determinada lenda que nos conta. Que Santa Isabel e Nossa Senhora eram muito amigas. E quando Santa Isabel descobriu que estava grávida, ela foi logo contar à Nossa Senhora. Chegando lá, elas pensaram de uma maneira como que ela ia avisar que o seu bebê nasceu. Assim, Santa Isabel disse que acenderia uma fogueira para que ela pudesse ver. Então, por isso, que nas festas de São João, o foco principal é a fogueira, para lembrar aquela primeira que foi feita por sua mãe. Elas podem ser, para São João, a forma cônica ou redonda, para Santo Antônio, a forma quadrada, e para São Pedro e São Paulo, a forma triangular. Realizei diversas pesquisas. Realizei uma pesquisa com o Carmelo de Giruá, ano passado, quando teve em Treveiro, mas também tenho uma tia que é daquele Carmelo, sobre os símbolos litúrgicos. Aqui. Vocês podem ver uma foto delas, eu e a minha prenda adulta. Também realizei diversas pesquisas em minha região. Eu perguntava a eles como que eram as festas juninas em sua região, em sua cidade, e como era antigamente, para as pessoas mais velhas. Eles contavam que antigamente eram feitas na frente das igrejas, e que as igrejas que promoviam, com a ajuda das prefeituras, mas hoje em dia, a gente encontra mais nas escolas, nos clubes, e com uma forma mais divertida, dinâmica. As comidas não são mais tão típicas. Elas são... A gente encontra os enroladinhos, os cachorro-quentes, que isso não é uma coisa tão típica, é uma coisa mais comum, que todas as cidades, estados, conhecem. Realizei também uma pesquisa, pois eu queria saber se na minha região havia santos padroeiros, que eram juninos. Descobri que existiam três cidades, a cidade de Montenegro, a cidade de Broxir, e a cidade de São Pedro da Serra. Na cidade de Montenegro, fiz a entrevista com Flávio Vargas. Ele era um historiador, e que me contou que antigamente, antes de escolher o nome da terra, ele escolhia um santo. Como São João era o reverenciado, era o maior reverenciado pelas pessoas, foi ele o escolhido. Em Broxir, antes de sua emancipação, fazia parte do município de Montenegro. Então eles continuaram fazendo essas festividades. E São Pedro da Serra, o padroeiro é São Pedro, pois antigamente o fundador tinha o nome de Pedro, por isso São Pedro. Eu encerro minha amostra assim, vocês têm alguma pergunta? Então tá, obrigada. Daí a lembrancinha eu entrego depois? Tá bom então. Obrigada. 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 Obrigada.